Capa, 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 capa. Dá pra você me dizer qual é a graça, hein? Como qual? Essas peruas ricas são muito engraçadas. Elas têm cara de vadia. Você vai levar uma bela chimelada quando eu chegar em casa, filho. Espera um minuto? Mamãe? É a senhora mesmo? Claro que sou eu e quem mais seria? Eu não sabia que você também era uma perua rica, mamãe. Nós não somos peruas ricas coisa nenhuma. Acontece que para conseguir caras ricos, nós temos que estar vestidas bem elegante. Não como qualquer vadia da esquina aí. Porque eu estou te dizendo isso, hein? Vai embora daqui que você está atrapalhando o filho. Então quer dizer que vocês estão vestidas como peruas ricas para sair com caras ricos, não é mesmo? Sim, filho. Por quê? É uma excelente ideia, mamãe. Eu já volto. Espera um pouco. O que ele quis dizer com já volto? Prontinho. Já me vesti e estou parecendo uma perua rica que nem vocês duas mamem. Obviamente que eu vou conseguir um cara bem mais rico. Já que eu estou muito mais linda, perua e vadia que vocês duas. O que eu fiz para merecer isso? Puta que pariu. Tchau, 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 tchau.